Música Aqui do meu lado, Daniel Werneck, já se preparando para entrar ao lado da Verônica mais um ano pela Grande Rio. Daniel, eu estava observando o bailar de vocês no dia da apresentação das escolas do grupo especial lançamento do CD e eu falei assim, caramba, como ele está dançando, como é que está sendo a preparação de vocês? Você colocou algum elemento diferente na sua preparação esse ano, porque você está dançando muito. Obrigado, primeiramente quero agradecer pelo elogio e lógico, todo ano a gente é uma proposta diferente, até por conta do enredo e a gente aproveita algumas partes do samba para poder brincar. E esse ano, como tem uma parte que fala do frivo, eu vou fazer um pedacinho de frivo na avenida. Então vai ter um passo diferente, vai dar uma inovada, né? É difícil juntar passos de outra dança numa dança do Mestre Sala que é tão tradicional, tão cheia de detalhes? Não, não é difícil porque a dança do Mestre Sala é uma dança que, na verdade, é uma sátira, né? Que ela foi uma cópia da dança da corte que os escravos reproduziam e no lugar de alguns gestos que eles não viam, eles colocavam um espaço exafro. Então, para a gente é muito fácil. Então, é sempre um detalhezinho que acaba fazendo total diferença. Sem perder, lógico, o tradicional da dança, sem faltar o cortejo, que é primordial e principal na nossa dança. Mas tem uns detalhezinhos que é bom a gente utilizar para poder fazer diferente na avenida. Tá bom, Daniel. Obrigada, boa sorte. Bom desfile para vocês, que seja aí 40 pontos. Obrigado, eu que agradeço a vocês pelo carinho, tá bom? Samba é paixão, carnaval 2018.